E o vlog de hoje começa, meu povo. Ela tá chorando porque ela quer carregar o negócio ali na espécie. Minha mãe ali atrás. Vai lá pra vocês. Vai, vai pra ver sua mãe. Avisar pra vocês, hoje é o dia do hambúrguer. Hoje é o dia internacional do dia do hambúrguer. Então vale comprar hambúrguer. E eu vi o... Só pra falar pra vocês, eu vi o comercial do Burger King e me apaixonei. O comercial do Burger King é lindo demais. Oi? Tá falando com quem? Com as pessoas. Comigo mesmo? É, comigo mesmo. E aí? Enfim. Ele me é um mojinho. Me é um mojinho. Comi um mojinho. Cadê sua irmã? Pra lá. Fala pra ela que manda um beijo. Cadê? Hoje é o dia internacional do hambúrguer. Você pode comer hambúrguer hoje com mais satisfação. Deixa eu te falar. É o comercial do Burger King. Eu me apaixonei. Maravilhoso. Depois eu vou falar mais detalhes. Né, Manu? É. E a gente tá indo pro mercado. Igual na Barra da Barra. E eu preciso falar pra vocês uma coisa que eu amo demais. Quando eu tô no YouTube. É ver os comerciais. Tipo, ontem eu vi o comercial da Burger King. Cara, que top, velho. Aquele negócio dele. Quebrada cheirinho. Eu esqueci o nome. Mãe! Qual o nome daquele negócio que coloca dentro do carro pra dar cheiro? Aquele negócio de um alcalipto. Eu esqueci. Ai, eu esqueci. Você sabe aquele negócio que coloca dentro do carro? Então, é isso. Aí, Manu... Aí tinha o cheiro do Burger King, cara. E hoje a gente é o Internacional da carne. Da carne não. Dos hambúrguers. Então, era com hambúrguer. Não é pra tirar foto. Eita. Não é. Não tô tirando foto sua. Tchau. Altas compras. Minha mãe não comprou meus biscoitos. Comprou do sobrinho, mas não comprou os meus. Deus é que comprou. Mas ainda vou vir aqui. Vou gastar 100 reais só de biscoito. Ignora. Passa o dinheiro, meu Deus. A Manu tá prontão. Como sim. Manu, dá um oi. Oi. Gente, tem uma nova... Eu tava até comentando com a minha mãe sobre a nova obra. Lançou hoje o novo túnel daqui da Barra, que é a nova linha do Joá. Gente, tá maravilhoso. Sério. Teve engraçado porque lançou hoje. Eu falei, mãe, mas tem muitos carros. Sabe? Inaugurou. Inaugurou hoje, isso. Não lançou. Porque não é uma coisa pra lançar. Inaugurou hoje. E que, tipo assim, muitos carros. É engraçado porque muitos carros pararam na pista normal. Um dia, ele tá voltando. E muitos carros pararam ali. Porque eu não entendeu. A minha irmã nem percebeu, mas eu percebi. Muita gente percebeu. Tinha gente atrás de mim que perceberam. O garoto que tava lá também percebeu. Mas é isso. Você tá com minha mãe comendo biscoito. Ela me largou. Quero luz pra vocês me verem. E é isso. Esse batom é uma misturinha. Que vocês vão perguntar. Manu, vem pra cá. Eu quero água. Minha mãe me largou lá. Foi parar lá no outro lado. Me largou. Meu Deus, come o galo. Come aí. Olha que homem bonito, gente. Olha. Paraisópolis. Manu. Gente, deixa eu indicar pra vocês. É muito bom. Olha. Come. É muito gostoso. Manu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu vou pegar. Eu vou pegar, Manuela. Eu vou pegar, Manuela. Eu te peguei. Vou te pegar. Eu vou te pegar. Olha só. Manuela, vitória. Manuela, vitória. Ó, 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 ó. Pegue ela. Pegue ela. Por que você não pegou um negócio que eu tava dormindo? Me peguei. Então, valendo o jogo. Chato. Manu, meu Deus. Olha, gente. Aí, Josinha, agora você pode perceber que tem uma linha nova. Eu já pedi uma vez. Eu já pedi uma vez. Ah, não. Não, eu já pedi uma vez. Ah, não. Eu já pedi uma vez. Eu já pedi uma vez. Ah, não. Tava matando. Eu já pedi uma vez. Vocês não iram, velho. O que? Então, ele vai ser do metrô? Eu já pedi uma vez. O vento está soprando. Mas é te adorando. O vento está soprando. Eu quero ver. Mãe, quando vem para comprar? Isso aí, olha. A construção é de descartamento. O vento está soprando. O vento está soprando. A gente vê que você vai comprar. A gente vai ver o vento. Vamos. O vento está soprando. Não, vai até aqui. Olha. A gente vai ver. O vento está soprando. Vai ter que andar. O vento está soprando. O vento está soprando. O vento está soprando. O cara ficou muito bem feito. É o mesmo que morrer É muito bom. A porta hoje é a porta. A porta é a porta. Ah, ah. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O vento está soprando, mas vai te adorando. Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso em este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Essa daqui é onde existia direto no caixa também E não tinha volta Mas estava com a volta Que bom Mas é te adorando E vença o mar da aflição Nossa, quando a gente estava indo para o Arra Barala A gente estava vendo ela ser montada Eu falei, que negócio vai ser esse, gente? Esse troço aí Tipo, depois de um mês A gente aí vinha Aí estava assim Já meia parada Eu reparo tudo Sério, eu gosto de ficar olhando pela janela Olhando tudo o que acontece Vocês cochilam? Vocês cochilam? Não Nossa Eu te vi pedir uma parede toda branca Mas era um chão Nossa, vocês não reparam nada Até eu reparei Aquela ali é onde a gente veio Eu estou montando Os anos desses carros passando aqui Estavam tudo parados Estavam tudo perdidos Esses carros aí Pô, Josinha, foi em 26 meses, eu acho Não, porque tipo assim Só tinha isso daqui Aí lá no final não tinha nada Estava vazio Aí depois de um mês a gente veio lá Nasce um novo elevador da Joá Aí tipo, quando a gente veio aqui Depois de um mês O outro lado já estava pronto Ele vai ganhar Minha mãe fazendo política Quando ele saiu Aí o povo fofogava a mão Falando assim As calçadas Estavam tudo Deventadas Quantas vezes que ele mandou Manu está dormindo Minha irmã Minha mãe está aqui Júlio não chegou ainda Tomar banho Lavar meu cabelo Como eu chego Novo Shampoo novo E aproveitar isso Graves False Graves É, Graves False Não posso falar o primeiro Graves False Uma coisa De mistério Sei lá Aqui ó James D.P. e Mabel Mabel A gente falou Mabel Mas é Mabel Mabel vão passar as férias Em um verão Com seu velho Refugio Tio avô Muito bom isso Tio avô Stan Em Gratis Falls Um misterioso E maravilhoso Povado Eu queria Estar em Gratis Falls No meu Maravilhoso Gente De ver o comentário Eu amei Eu amei Eu amei A novo elevador do Joá Sério Muito top Parabéns Prefeitura do Rio de Janeiro Aquele novo do metrô Também está arrasando Tiraram Minha mãe falou Que tirou daqui Da praça Que já está novo E tal E só falta Do rostinho Falei para minha mãe Mãe Se a gente for fazer mercado Na barra A gente vai vir de metrô Acho que eu venho até ali O finalzinho Do Joá Do começo do Joá Mas não vai ter o Quando a Bora Mas eu gostei Curti Ficou legal Foi Depressa Não temos muito tempo Tudo bom Tchau Tchau